Olá pessoal, se você tem um cão filhote e já faz muito tempo que você está tentando treinar e educar ele e não está tendo sucesso e ele continua fazendo xixi e cocô por todo lado da casa, eu recomendo que você clique aqui abaixo no link e conheça o livro que está impressionando muitos donos de cães. E aí